Tudo bem? Vamos lá, mais uma vez aqui, vamos tentar, vamos esperar o Rodrigo entrar. Eu vou colocar aqui... Quadril... Tudo bem, Denis? Tudo bem aí, Rodrigo? Tudo bem, desculpa, eu estava no centro cirúrgico, acabei bastante de fora. E aí, tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Eu vou colocar aqui... O nosso tema de hoje, nossa síndrome quadril-coluna, eu acho que a gente pode resumir bem assim, né, Rodrigo? Eu acho ótimo, eu tenho visto aí, não sei o que você, como tem sido para você, cada dia mais no consultório pacientes que têm queixa, que chegam no meu consultório procurando uma solução para o seu quadril, mas que invariavelmente se queixam também de dor em outras articulações. Mas a articulação hoje, que o paciente mais queixa, em concomitância com o problema do quadril, é alteração na coluna. Como você tem visto isso? É, a gente tem... Eu acho que com o surgimento de novas técnicas diagnósticas, né, o aumento da tecnologia, Rodrigo, a gente começa a enxergar mais coisa, né, então, eu lembro, uma década atrás, a gente discutia muito, né, o tratamento das deformidades de membros inferiores associado com o problema de coluna, e isso é uma coisa que eu tenho muito, uma lembrança muito forte. Uma década atrás, a nossa base era trata de baixo para cima. O paciente tem um problema no joelho, trata o joelho, depois trata o quadril, depois trata a coluna, né, e isso porque a gente enxergava as coisas muito individualizadas. Eu acho que o surgimento de métodos diagnósticos que permitem que a gente visualize o corpo inteiro hoje, da cabeça até o pé, ela tem trazido uma gama aí de novos diagnósticos e de entendimento de como é que o corpo funciona de uma forma muito melhor. Então, eu concordo com você, a gente tem muito paciente, né, principalmente eu e você, a gente compartilha muito paciente de quadril e coluna, que quando a gente vai pegar ali um exame isolado da coluna, um exame do quadril, e a gente não se atenta ao resto, à outra parte, a gente pode errar. A gente trata uma coisa e não vê a outra, né, então o meu entendimento hoje é que um bom cirurgião de coluna, ele é um bom entendedor do quadril, ele não é um especialista, mas ele tem que entender de quadril e vice-versa. É, eu não tenho dúvida disso, o que eu tenho visto é que normalmente os pacientes vêm procurar a gente por doença no quadril e que ele tem uma dor na região inguinal ou lateral do quadril, na região da virilha ou na parte de fora do quadril, ou na região da nádega, no bumbum, né, tem dor glútea, e aí você vai investigar o quadril desse paciente, o quadril dele tem uma limitação de mobilidade, é um quadril que a gente diria aí semi-rígido, vai, não é um quadril rígido, mas semi-rígido. E quando você faz o teste no quadril dele, ele refere dor na região lombar baixa ou lombossaca, né, aí eu falo assim, mas você tem outra dor aí? Ele fala assim, não, eu tenho, eu tenho uma dor lá na lombar que eu já tinha não sei quanto tempo aí, e doutor, eu tô percebendo que o meu quadril tá ficando mais rígido e a minha lombar tá piorando. E tá piorando porque com o quadril rígido ou semi-rígido, vai, quando ele tenta fazer o movimento, por exemplo, movimento simples, vai, o cara tá sentado e vai levantar. Então, quando ele inclina pra frente pra tentar levantar e tem um bloqueio articular, essa energia vai escapar lá na lombossacra ou no lombar. Escapando lá, sobrecarga. Sobrecarga, se esse indivíduo tiver um exame de coluna, normalmente diminuição de espaço intervertebral, ou um desvio, aí você sabe muito mais do que eu. Pois é, eu acho que o mais importante, né, Rodrigo, é a gente entender algumas coisas conceituais, né? Primeiro de tudo, essa inter-relação entre quadril e coluna. Para quem não entende, para quem não faz ideia do que é isso, toda parte de rotação do quadril tem uma relação com a anatomia da coluna lombar, principalmente, que vai determinar o que tá pra cima. Então, a relação da coluna lombar, coluna baixa com a bacia é uma relação importante. E isso tem uma implicação tão importante que determina, por exemplo, complicação pós-operatória pro cirurgião de quadril ou pro cirurgião de coluna. Então, a importância desse tema, na verdade, ele tá numa estratégia de tratamento. A gente não consegue, hoje, desmembrar o tratamento clínico e cirúrgico do quadril e da coluna, né? E eu acho que uma coisa que chama muita atenção hoje, por exemplo, que tá muito em voga, todo mundo fala hoje, é um diagnóstico relativamente recente, é impacto. Tem muito paciente que tem impacto, mas que, na verdade, é um impacto por alteração de rotação do quadril, né? Você me corrija se estiver errado, mas... E a gente começa a ver vários trabalhos aí que mostram, inclusive, posicionamento de componente acetabular de uma forma equivocada com o paciente que tem uma coluna lombar rígida, né? E quando a gente corrige primeiro o quadril e depois a coluna, o paciente vai lá e luxa o quadril, né? Então, a gente tem uma série de complicações, né? O negócio, eu acho que o tema, ele é muito mais complexo do que a gente imagina. É, você tá 100% certo. A gente achava que o impacto era um problema do fêmur, né? Que o impacto entre o fêmur e o acetábulo, chamado impacto do fêmur acetabular, era um problema do fêmur. O fêmur tinha uma alteração no formato da cabeça e da região onde forma o pescoço do fêmur e o colo. Depois a gente começou a achar que, além disso, era o acetábulo que era mais longo. Aproximando o acetábulo do fêmur, quando o indivíduo faz flexão, um bate no outro. É verdade, essas coisas existem. Mas tem esse fator que você falou aí. Tem o tilt pélvico. Se a pélvica estiver rodada, você não precisa ter alteração no fêmur nem no acetábulo. A simples rotação da pélvica, a simples versão da pélvica aproxima o acetábulo do fêmur e o indivíduo vai fazer a flexão do quadril e tem impacto. E aí a doença não é no quadril. É uma doença do tilt da pélvica em função, normalmente, da característica da lordose lombar ou da perda da lordose lombar, que leva a esse impacto aí. Então, eu concordo com você, eu acho que hoje, a gente, para estudar quadril, a gente precisa dar uma olhadinha na coluna. Colunas que são mais rígidas, com deformidade na inclinação, no plano sagital, né? Isso que é importante, né? Isso. Deformação da pélvica, rotação para frente ou para trás, né? Não é a inclinação da escoliose, porque a gente estava acostumado a ver... A gente só fazia a radiografia de bacia à frente para fazer prótese quadril. Mas, na verdade, tem que ver o perfil, porque a pélvica está rodada no perfil, pô. Pois é. Eu acho que a primeira modalidade de tratamento, de diagnóstico, na verdade, que a gente teve, foi a radiografia panorâmica, né, Rodrigo? E a gente evoluiu, porque a radiografia panorâmica era uma panorâmica que a gente fazia ou de membros inferiores, ou a gente fazia uma panorâmica de coluna, né? Mas a gente dificilmente via um exame que conseguisse enxergar coluna, bacia e membros inferiores, né? Incluindo joelho, tornozelo, né? E o que a gente estava discutindo outro dia, essa deformidade que a gente hoje, hoje, essa síndrome que a gente chama de quadril-coluna, ela vai evoluir naturalmente para uma síndrome joelho-quadril-coluna e depois tornozelo-joelho-quadril-coluna, porque são todos modos de compensar alguma coisa, né? Então, essa é uma outra coisa que eu queria apontuar. Essas deformidades de essa síndrome quadril-coluna e essa rotação da bacia, ela muitas vezes é uma forma de compensação. O nosso organismo, né, o objetivo do nosso esqueleto axial, que quer dizer coluna, quadril, membros inferiores, o objetivo de tudo isso é deixar o nosso tronco equilibrado. Então, a nossa cabeça tem que, no final das contas, ficar em cima da nossa pelve e ser entrado na pelve. E a gente tem, né, funciona como um mecanismo complexo, mas quando a gente começa a ter alguma deformidade ou alguma perda de mobilidade de algum segmento, o nosso organismo dá um jeito de compensar aquilo de alguma forma. Então, eu acho que o advento, principalmente do IOS, que veio agora e, infelizmente, é pouco disponível, ele tem mostrado mais essas deformidades. Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente define é se o paciente tem uma deformidade ou não, se isso é compensatório e quando é que a gente tem que tratar tudo isso. Eu vou colocar o meu ponto de vista da coluna e eu queria ouvir o seu ponto de vista. O cirurgia de coluna, quando a gente olha a coluna e a gente tem ali uma alteração do equilíbrio sagital, que a gente fala do balanço sagital, o paciente tem ali. Para vocês entenderem, né? Como é que, grosseiramente, a gente identifica isso. O paciente com uma pelve, um equilíbrio, né? Um paciente desequilibrado, ele, basicamente, tem o quadril longe da coluna. Quando a gente olha um exame e a gente vê que o quadril do paciente está para frente da coluna lombar, esse paciente está desequilibrado. E qualquer coisa que a gente for fazer, que a gente não observe esse parâmetro, a gente vai ter uma falha na cirurgia de coluna. Então, eu acho que tem dois pontos. Primeiro, o nosso objetivo, quando a gente indica uma cirurgia de deformidade para a coleção de ponto sagital, é tentar trazer a pelve, a bacia, para baixo da coluna lombar, primeiro ponto. Segundo ponto, normalmente são cirurgias muito extensas. São cirurgias que engobam a coluna inteira e que invariavelmente precisam de fixação na pelve. Então, a gente acaba, na verdade, tirando o movimento de grande parte do nosso corpo e a gente sobrecarrega tudo isso no quadril. Então, assim, eu queria saber de você como é que você enxerga isso? Porque a nossa preocupação é essa. A gente vai lá, tem um paciente com uma baita de martrose de quadril, uma baita de martrose de coluna lombar, totalmente descompensado. A gente vai lá, faz uma osteotomia de coluna, fixa a coluna e a gente tira esse mecanismo compensador do paciente no quadril. Como é que ele fica depois? Você tem visto isso no consultório? Eu tenho visto isso no consultório. Eu acho que se não é combinado, ele piora. Eu acho que quando você... Porque de uma forma ou de outra, mesmo que tenha mínimo movimento, o mínimo movimento de um e do outro, normalmente se ajuda. Então, eu acho que quando você estabiliza a coluna associada à pelve, sem combinar, né? Quer dizer, você mesmo já falou, a gente precisa conversar antes de fazer os procedimentos. Eu acho que tem o risco de complicar mais. Eu acho que tem que avisar o doente, vou estabilizar a sua coluna, vou resolver o problema da instabilidade lombossacra, vai parar de doer aqui, mas talvez se você tem um pouco mais de dor no quadril. A gente tem visto o aparecimento de algumas tendinites após estabilização lombossacra. Então, eu acho que tem que avisar o doente. Eu acho que feita essa estabilização, aí esse paciente está liberado para que a gente possa fazer a prótese. as pessoas precisam entender que o posicionamento ideal da coluna, se a coluna for estabilizada na posição ideal, ela vai ficar rígida, né? Quer dizer, é uma estabilização. Mas se ela estiver na posição ideal de lordose, inclinação da pelve, posicionamento do sacro, se eu fizer a prótese na posição ideal, ele vai se beneficiar dos dois tratamentos. Acho que esse é o segredo. Você faz a melhor cirurgia possível para ele. Coloca a coluna dele estabilizada numa posição que você mesmo falou, fisiológica. Quer dizer, a coluna está em cima da pelve, a pelve está embaixo da coluna. Você colocou nessa posição, se eu fizer uma boa prótese agora, ela vai ter uma boa sobrevida, ela não vai luxar e o paciente vai se beneficiar dos dois tratamentos. Quando você coloca a coluna fora da posição, ou se eu faço a minha prótese baseada numa posição errada, eu acho que é uma posição, mas é outra, existe o risco de eu luxar o quadril, existe o risco de eu complicar o seu tratamento de coluna. Então, hoje eu tenho certeza que essa avaliação em pacientes graves, é óbvio, o paciente chega para mim com uma coluna no quadril, não tem nada na coluna, não vou procurar pelo em ovo. É óbvio. O paciente chega para você com dor lombar, o quadril dele não tem nada, não tem dor, mobilidade normal, você vai tratar a coluna. O doente tem que ser um doente específico, problema no quadril, problema na coluna. Tem que ser avaliado pelos dois profissionais. É isso que garante resultado bom em longo prazo, tanto no quadril quanto na coluna. E aí eu vou te fazer uma provocação. Se fosse eu que tivesse dor na coluna e no quadril, fosse ser operado, e eu tivesse oportunidade de tratar com você, e se eu tivesse oportunidade de tratar comigo do meu quadril, eu ia dizer assim, Denise, eu prefiro que você me opere primeiro. Porque você vai estabelecer a posição ideal da coluna para depois eu ir e fazer a prótese de quadril. Essa é a minha impressão. Isso não está comprovado cientificamente. Quem opera primeiro é a coluna. Mas eu acho que nesses casos, eu preferiria tratar o quadril de uma coluna já estabilizada. Porque aí eu defino onde eu coloco o meu quadril. Eu vou colocar o meu acetábulo, a parte da bacia, e o meu febre na posição, de acordo com o que você fez. O que você acha disso? Concordo com você. Pelo menos o que a gente foi visto é que nós temos a possibilidade de provocar uma rotação na pelve pela coluna lombar maior do que mexendo só no quadril. A possibilidade de mexer na rotação do quadril só pelo quadril é menor. Você mexe no acetábulo, no direcionamento acetábulo. Mas eu concordo com você. Eu acho que, para quem não entende, para quem não está acostumado, a coluna lombar, para que a gente redireciona a coluna lombar, a gente consegue redirecionar a bacia também. Então, se a gente troca essa ordem, a gente coloca ali uma cirurgia de quadril antes, para que a gente opera a coluna e muda a posição da bacia, a gente vai alterar a posição do componente do acetábulo. Então, a gente começa a ter várias complicações, desde impacto posterior, lustração anterior da prótese, então, ainda mais agora com o advento da via anterior de artroplastia de quadril, eu não sei se isso tem um aumento de incidência ou não, mas se o cirurgião de quadril não estiver atento a isso, ele vai começar a ter complicações. E isso é quase certeiro. Se o paciente procurar depois de algum tempo, ele ficar relativamente bem, mas ele procurar um cirurgião de quadril, um cirurgião de coluna depois de uma prótese de quadril, ele redirecionar essa bacia, ele vai ter problemas depois. É, isso aí. A gente tem estudado bastante isso aí. Tem trabalhos que dizem não, melhor operar o quadril primeiro. Outros dizem melhor operar a coluna primeiro. Então, quer dizer, dá para você entender como você quiser. Tem as duas possibilidades. Na minha análise, daquilo que eu estou acostumado a ver, eu acho que se eu opero um paciente que já tem a coluna estabilizada, e eu consigo posicionar o meu fêmur, vou precisar estudar, né, qual é a melhor posição, mas eu consigo posicionar o meu fêmur, que é a prótese que vem lá na coxa, e o meu acetábulo, que é a prótese que vai na bacia, em uma posição mais protegida. Enquanto que se eu faço a cirurgia do quadril e depois o cirurgião de coluna muda a posição da pélvula, a chance de complicação. soltura precoce, desgaste precoce e luxação. Então, eu hoje, eu tenho, eu tendo a achar que se tiver que operar os dois, mas é uma opinião pessoal, veja bem, tem trabalhos que dizem ao contrário, e eu prefiro que o cirurgião de coluna opere primeiro. Essa é a minha ideia. Entendi. Rodrigo, a gente tem uma pergunta aqui, não é exatamente sobre síndrome quadril-coluna, mas é uma pergunta bem interessante. Qual é a sua experiência com dor glútea profunda? O que que é a dor glútea profunda e o que que você entende dessa doença, desse sintoma? Então, essa é uma pergunta interessante, porque esses doentes têm aparecido mais no consultório também. Dor glútea profunda é dor na região glútea, que o paciente fala assim, olha, é dor no bumbum, que ele fala assim, doutor, dói lá dentro, lá dentro do bumbum. Geralmente, é posterior a parte mais lateral do quadril, né? Não é no cóccix, não é bem no meio do bumbum, e não é na parte lateral, é entre os dois. Para falar uma linguagem bem simples, tá? Então, é entre o trocânter maior e o cóccix, que é uma linguagem mais técnica, tá? Então, entre a parte lateral e a parte mais do meio, no cóccix. A dor nesse espaço, quando ela é bastante profunda, é chamada de dor glútea profunda. Por que que chama dor glútea profunda? Porque a sensação é essa. A sensação é de dor lá no fundo do bumbum. E por que que eu posso dizer isso pra você? Porque eu já tive, entendeu? Eu já tive essa dor, então eu sei, é lá mesmo, tá? Porque a gente escuta falar, fala assim, ah, isso não é nada. Não, dói mesmo, dói lá no fundo. E por que que chama dor glútea profunda do ponto de vista técnico? Porque as estruturas que causam essa dor, elas estão profundas ao tecido subcutâneo. Então, o que que tem aí? piriforme, nervo ciático, outros nervos profundos, tem uma musculatura aí, tem um músculo chamado quadrado, que é o rotador externo, que às vezes está inflamado. Então, qualquer uma das causas de dor nesta região, que é causada por essas estruturas, é reconhecida como dor glútea profunda. Depois que você fez o diagnóstico clínico, você precisa investigar de onde vem a dor. Síndrome do piriforme, carteirite, o cara põe a carteira no bolso, dói o bumbum. Síndrome do piriforme, carteirite, tendinopatia do quadrado, femoral, compressão do nervo ciático, deformidades do piriforme, pinçã do ciático. Todas essas são causas de dor glútea profunda e elas precisam ser investigadas. E já vou adiantar, difícil de tratar, não é fácil, tem que saber tratar, senão o doente não fica bom. Normalmente, diagnóstico, imagem, ressonância? O diagnóstico leva em consideração muito o aspecto clínico. Muito boa a sua pergunta, porque, na verdade, eu vou pedir o exame de acordo com a minha suspeita. Vou te dar um exemplo. Se eu acho que é uma compressão do ciático embaixo do piriforme, eu vou pedir uma ressonância chamada neurografia do ciático. Então, eu vou ver o ciático vindo, passa embaixo do piriforme e eu vejo se tem alguma compressão. Eu vejo se ele está dividido, o ciático dividido, e o piriforme passando no meio. Eu vejo se o piriforme está dividido e o ciático passando no meio. Quer dizer, então, dependendo da minha suspeita, eu vou pedir um exame específico. Então, precisa examinar o doente. Agora, tem que ver se o problema não vem lá da coluna também. Às vezes, é uma compressão radicular alta. Entendeu? E aí, você tem que chamar o cirurgião de coluna. Então, eu sempre avalio a coluna, quer dizer, avalio, peço o exame e mando para o especialista olhar junto comigo. Muito bom. Muito bom. Isso é importante, né? Porque a gente pega muito síndrome do piriforme. Síndrome do piriforme é uma outra coisa que entra e sai da moda invariavelmente, né? E tem muita gente que não acredita. Tem muita gente que não acredita e tem muita gente que fala que não tem, mas, na verdade, não tem porque não fez o diagnóstico correto. Então, eu acho que isso é uma outra questão. A avaliação do síndrome do piriforme é uma avaliação feita diferente, de uma forma diferente do que uma avaliação do quadril convencional. O corte é feito diferente, a técnica é diferente. Então, eu acho que isso é uma coisa importante, né, Rodrigo? Ó, Denise, eu vou te falar. Eu não acreditava. Eu não acreditava. Mas essa dor efetivamente existe, tá? Eu passei a acreditar antes de ter a dor, hein? Então, eu fui estudar, eu fui avaliar, eu vi um monte de doentes. Eu falei, não, esse troço existe mesmo. E aí, a gente começou a... Você falou uma coisa muito legal. A gente começou a fazer diagnóstico. A gente não sabia fazer diagnóstico. Os exames hoje são mais específicos. A gente começou a fazer diagnóstico. O cara tinha uma dor, se mandava fazer um exame de imagem e vinha uma alteração na região que ele tinha dor. Pô, as coisas são consequentes. Entendeu? As coisas são coerentes. E aí, você começa a diferenciar diagnósticos, que é mais legal. Quer dizer, aquilo que você achava que era uma coisa só, não é uma coisa só. Tem vários motivos para ter dor na região glútea. Né? E aí, ao acaso, eu fui fazer uma pedalada, eu fui doidade de bike, fiz uma pedalada, peguei uma bicicleta a Rui, e aí, eu fiquei oito meses com dor no glútea profunda. Oito meses com dor no glúteo. Tive que parar de fazer atividade. E eu vejo isso todo dia no consultório, entendeu? Claro que eu tratei fisioterapia, fiz fisioterapia boa, fiz fisioterapia com nossos amigos do Trata, e melhorei. Mas a dor existe. E eu só melhorei porque a gente fez um diagnóstico. Pô, eu já sabia. Eu cheguei no diagnóstico, tratei especificamente, melhorei. Entendeu? Mas tem que fazer o diagnóstico. Não é assim, ah, dói o bumbum, reforça aí o glúteo médio. Não é assim. Tem que ter diagnóstico. Se tiver diagnóstico, e às vezes, desculpa me alongar aí, mas às vezes, você precisa invadir o quadril para fazer o diagnóstico. Então, às vezes, você precisa fazer um teste terapêutico, infiltrar uma região para saber se é dali, para diferenciar as causas possíveis de dor. E às vezes, a gente já teve doente junto aí, você pode falar depois. Tivemos um doente, recentemente, junto aí, que tinha dor glútea e tinha dor na coluna. Eu fiz a infiltração na região glútea, melhorou 30%. Você infiltrou a coluna, melhorou tudo. Você pode falar desse caso para nós. Esse caso é muito legal, cara. Ó, síndrome quadril-coluna, alteração no quadril e na coluna, que não era, por vista de inclinação, enfim, mas era uma alteração dos dois. Conta para nós essa história aí. É bem legal, né? Porque a gente começa, e aí vem uma outra coisa super importante, que eu acho que tem que pontuar. Nós temos várias formas de fazer diagnóstico. E o problema do quadril é o mesmo problema da coluna, no meu entendimento. É uma estrutura extremamente complexa e profunda. Então, a gente não consegue palpar, não consegue apertar tudo o que a gente precisa. Então, a gente lança a mão, muitas vezes, de bloqueios diagnósticos, né? Então, infiltrações com anestésico local, e ou corticoide, né? É uma forma da gente saber se aquilo é realmente aonde causa dor ou não. E nós temos exames, por exemplo, a ressonância magnética, é um exame bom, um pouco não invasivo, mas ele depende de quem olha. A nossa vantagem da ressonância magnética é que é um exame reprodutível, né? A gente tem as imagens, consegue checar as imagens e não só pegar no áudio do exame. Mas um outro exame que ajuda muito é o exame de condução, que nesse caso, para a gente, foi determinante, no final das contas, né? A eletroneurobiografia, ele é um exame que permite a gente, muitas vezes, tirar também essa dúvida. E a questão principal da eletroneurobiografia é que ele tem que ser um exame bem feito. Ele é extremamente examinador dependente. Ele não é reprodutível, né? E quando a gente pediu, a gente tinha uma paciente aí por volta dos seus setenta e poucos anos, né? Ela tinha essa dor muito profunda, tinha uma dor que irradiava um pouco para a coxa, que pode ser aí um padrão também esperado, e tinha ali uma alteração, não necessariamente muito grande, mas chamava a atenção na coluna, uma estenose de forame, né? E aí, quando a gente foi lá e pediu a eletroneurobiografia, o resultado para a gente veio, realmente, de uma radiculopatia pré-ganglionária. Então, era uma coisa bem de forame mesmo. No final das contas, ela foi operada, ficou bem, né? Então, a gente tem, muitas vezes, essa dúvida. E aí, eu acho que isso é interessante, isso é importante, Rodrigo, para a gente pontuar, né? Quando a gente não sabe o que é, a gente não pode dar um tiro de canhão, a gente tem que ter certeza, né? Então, o bloqueio foi feito antes, a gente ficou na dúvida, assistiu mais um pouco, até a gente realmente achar aí um diagnóstico mais consistente, né? A gente poderia ter liberado o periforme, operado o periforme, ela tinha uma imagem ali condizente, uma situação magnética condizente com uma assinatura do periforme, não é? A gente poderia ter feito aí uma liberação do periforme, né? Mas isso não foi necessário. E vice-versa, você poderia ter liberado o periforme e depois ela vai continuar com um pouco de sintoma e a gente insiste na coluna, né? Então, não tem resposta 100% correta, né, Rodrigo? Mas eu acho que quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente se debruça sobre o caso, é melhor para todo mundo, né? É, foi legal, isso mesmo. Agora, trazendo mais à toa no caso, ela tinha uma alteração no periforme, lembra disso? É. Ela tinha uma alteração, além de tudo, ela tinha uma alteração do periforme. Quando a gente infiltrou na região, porque ela fez bastante fisioterapia, boa fisioterapia, melhorou um pouquinho. Quando a gente infiltrou o periforme, ela melhorou aí 20%, 25%. Mas ela tinha uma outra causa. E aí você tem razão, né? Se eu tivesse entrado de cara naquele periforme lá para soltar, provavelmente ela ia ter a mesma melhora que ela teve com a infiltração, não, não muito mais do que isso. Quer dizer, eu acho que você... E essa é uma doente bastante particular, porque ela não conseguia sentar. Então, ela chegava no consultório, ela dizia assim, doutor, faz um ano e meio que eu estou de pé, porque eu não consigo sentar. Eu deito, dói, eu sento, dói, porque ela tinha dor nos dois. Então, quando a gente tratou os dois, mas o seu tratamento foi muito mais efetivo do que o meu, sem dúvida, mas quando a gente tratou os dois, ela ficou boa, porque ela conseguia sentar e conseguia ficar de pé e deitar e tocar a vida. Quer dizer, acho que você tem razão. Tem que ir aos poucos, como são doenças muitas vezes associadas, vai aos poucos, vai naquilo que te parece naquele momento mais efetivo, até que você chega na solução. Eu acho que a gente tem tido um bom... Compartilhar aí com o pessoal que a gente tem tido bons resultados hoje no tratamento dessas dores, que são mais novas, mais novas no sentido que as pessoas procuram mais, porque eu acho que a gente tem essa forma, essa pegada mais conservadora, tentando achar as causas e tratar de forma bastante sincronizada. Eu acho que essa sincronização é o que tem dado o nosso bom resultado. É o que eu penso. Pois é. Queria te fazer uma pergunta mais particular sobre essa parte aí de alteração do quadril e da coluna, Rodrigo. A gente sabe que o envelhecimento, a gente envelhecer, causa naturalmente um movimento de circose no corpo. A gente vai ao longo do tempo inclinando para frente. Então, todo mundo já viu ali um velhinho na rua quase caindo de cara no chão. Então, a nossa evolução em termos de esqueleto axial realmente é essa. O envelhecimento é uma deformidade sifotizante. E, com isso, a gente acaba tendo de uma forma compensatória uma retroversão da pelve eventualmente. como é que você avalia esses pacientes? Se tem alguma forma peculiar de avaliar esses pacientes, por exemplo, esse paciente tem algum, você acha que ele tem algum outro problema no quadril? Por exemplo, ele vem para você sem nenhuma imagem não compatível, ele não tem uma artrose de quadril. Ele pode ter alguma outra queixa no quadril que te leve a crer que ele tem uma síndrome de quadril coluna? Não, sem dúvida. Vamos analisar que a musculatura ao redor do quadril funciona dentro de uma síndromecânica. É o que você falou, a gente está envelhecendo, vivendo mais, né? Mas talvez a gente não esteja 100% adaptado a isso, hein? Tem que pensar nisso, né? Esse é o preço por viver mais. Viver mais muda a posição do seu esqueleto ao longo do tempo. E a musculatura que trabalha no quadril, ela trabalha dentro de uma biomecânica de um indivíduo que viveria até os 45, 50, 60 anos como era há 40 anos atrás, há 50 anos atrás. Agora nós estamos chegando nos 80, nos 90, querendo fazer a mesma atividade de um indivíduo de 40 anos. Isso leva a uma sobrecarga mecânica e biológica que leva a dores as mais diversas. Então, dor lateral, dor glútea, dor inguinal, todas essas dores são muitas vezes em função da mudança da biomecânica da coluna, pelve e quadril. Impactos posteriores, impacto entre o ístio e o fêmur. Isso é uma coisa que ninguém ouvia falar, impacto ístio e o fêmural, muitas vezes por alteração da posição da pelve. Aproxima a pelve do trocântere menor. ninguém sabia disso. Impactos anteriores podem acontecer, mas isso já era uma coisa que a gente tem uns 15, 20 anos que vem estudando e alterações biomecânicas da musculatura. Isso tudo pode doer, não tem dúvida. Como você vê isso aí, Denis? Eu concordo. Eu concordo com você. Eu acho que a gente começa, e isso é uma outra questão, muito paciente vem no consultório e fala, poxa vida, eu não mudei nada na minha vida, eu fazia isso até ontem, agora eu tenho dor. Como é que pode acontecer uma coisa dessa? E são todos mecanismos compensatórios. Eu acho que a gente tem ali um limite, né, Rodrigo? Tanto da parte muscular, a gente tem um processo de perda de massa muscular ao longo do tempo, isso é uma coisa muito, muito evidente, principalmente no exame de imagem, a gente perde uma insulência magnética de quadril, de coluna, a gente vê uma substituição da gordura, do músculo por gordura, uma perda de massa muscular, e isso é uma coisa natural, e o paciente, ele realmente, ele não consegue entender que o corpo humano é uma máquina, e ele realmente chega uma hora que ele passa esse limite, se ele não se preparar para isso, ele acaba apresentando sintomas mais diversos aí, né? Mas aí eu acho também que agora, cada vez mais, a nossa função é preparar esse pessoal para viver maior parte da vida com qualidade de vida, né? A hora que você estuda a coluna, fala, olha, a sua coluna mudou assim, então nós vamos tratar você para você reforçar a musculatura abdominal, vamos trabalhar o seu core, vamos esticar os estibiais aí, claro, não é a gente que faz, quem faz isso são os fisioterapeutas que sabem disso muito melhor do que a gente, mas quer dizer, inclusive essa interação com o pessoal da fisioterapia, eu lembro, eu estava assistindo uma aula do Fucudo uma vez, o Fucudo falou assim, não, a inclinação da pelve, quer dizer, já estava enxergando isso nos doentes que procuram por ele também, daí do trata, quer dizer, então, eu acho que você tem razão, eu acho que a gente envelhecer, assim, poxa vida, eu envelheci, graças a Deus, ainda bem, dura se eu não tivesse envelhecido, se eu tivesse morrido antes de envelhecer, envelhecer é uma benção, se a gente envelhece é porque está vivendo, de alguma forma, adaptar a sua condição para naquela situação ter a melhor vida possível, e aí, e aí, entra o indivíduo que trata do esqueleto axial, cirurgião de coluna, aí entram os indivíduos que tratam do esqueleto apendicular, quadril, joelho, pé e tornozelo, membro superior, lembrar, membro superior também sofre, e os nossos amigos da fisioterapia, que é que quem, na verdade, coloca esses doentes no prumo para que esses doentes possam viver uma melhor qualidade de vida, então, eu acho que essa interação, ela é hoje cada vez mais fundamental, aquela história, cada um, você comentou aí, cada um trata na sua área, essa história acabou, na verdade, essa live, né, Denis, foi motivada por isso, a gente percebe cada vez mais, eu mando meus doentes para você, você manda os seus para mim, e a gente manda para a fisioterapia, e eles se beneficiam desse tipo de abordagem mais multi, né, que é o que eu chamo, não sei. É, a gente tem até um comentário aqui do doutor Luiz Gabriel, especialista em joelho, patelofemoral, dor patelofemoral, vale lembrar que essa síndrome quadril-coluna, ela não é só quadril-coluna, um dos outros mecanismos compensatórios, dessa deformidade, é a flexão do joelho, é isso. Então, o paciente começa a andar mais agachado, quem nunca viu uma velhinha lá na rua, que anda mais agachadinha, toda curvada, né, isso tudo é mecanismo compensatório, e a gente vai começar a ter, no futuro, muito próximo, né, esse entendimento de que esse tratamento, ele vai incluir as patologias patologias do joelho e do pé, inclusive, né, esses pacientes têm alterações no pé também. O nosso problema maior, até então, é limitação tecnológica, a gente não conseguir enxergar tudo isso ao mesmo tempo, né, eu acho que uma outra coisa que vai vir logo aí também, é a análise de marcha, né, que vai vir aí de uma forma muito mais inteligente, pra gente entender da onde é que vem essa compensação, qual que é o mecanismo, né, de ajuste, é ideal, o que que influencia mais no que, né, então, eu acho que um futuro muito breve, muito próximo, e eu acho que isso é uma coisa que a gente logo vai conversar com o pessoal do Trata, né, uma avaliação aí desses pacientes cinemática, né, na esteira, eu acho que é uma coisa interessantíssima pra gente entender melhor esses pacientes. Olha, Denis, a análise de marcha é sensacional, tem um monte de doente que chega no consultório, você examina, você pede exames de imagem e não fica claro, eu tenho certeza que esses doentes, se eles fizessem uma avaliação cinemática, a gente teria uma ideia mais apurada do que acontece com eles, a gente tem isso aí no Salute, no Trata, que a gente consegue fazer, eu tenho, não tenho dúvida que esse é um caminho ainda pouco explorado, a gente faz mais porque tem a nossa disposição aí na clínica, quer dizer, é fácil de fazer, fácil no sentido que a gente pode fazer, né, acho que todos podem fazer, qualquer um pode fazer, em qualquer clínica, basta que tenha acesso, né, mas eu acho que esse aí é um caminho que a gente entende bastante, porque a gente faz isso com os nossos doentes, mas esse é o caminho, quer dizer, a gente precisa entender mais a biomecânica, porque a biomecânica, como você mesmo falou, ela muda com o passar do tempo, com a idade, quando a gente entender isso melhor, a gente vai tratar melhor dos nossos doentes, vai ter um monte de pacientes com mais idade, mais ativo e mais capaz de suportar as demandas, porque é isso que eles querem, eles, eu incluo neles, quer dizer, eu também preciso entender melhor a minha cinemática para eu poder chegar a um resultado melhor, mas acho que é esse o caminho, quer dizer, estudar mais, não parar de estudar, entender que as doenças evoluem, aquela história, ah, como é que uma doença evolui? Evolui na medida que o ser humano também evolui, ele faz mais atividade, ele se expõe mais, ele sofre mais, ele se impõe uma demanda maior, nós temos que evoluir para tratar dessa gente aí, tem jeito. É, muito legal, Rodrigo, só uma coisa que eu queria falar, pessoal, é o seguinte, o que eu falo para os meus pacientes no consultório é, os pacientes vêm depois de uma certa idade, normalmente depois dos 40, 45, 50, mas eu nunca, eu nunca tive essa dor, a gente pede exame de imagem, e a gente fala, olha, não está tão ruim assim, e a primeira pergunta que eles fazem depois é se eu vou melhorar, é eu vou piorar, né, e o que a gente fala, na verdade, é, olha, se a gente pegar uma ressonância magnética repetida aqui 10 anos, eu te dou 100% de certeza que vai estar pior, porque você vai envelhecer, mas isso não quer dizer que você vai estar com mais dor, né, então, eu acho que essa dissociação entre exame de imagem e clínica e queixo de paciente, ela tem que ser muito, muito bem explicada para o paciente, né, esse paciente tem que ter uma convicção de que um exame de imagem não é uma condenação para ele, e que as estruturas envelhecem normalmente, e que tudo, hoje a gente consegue tratar de uma forma relativamente boa, né, a gente consegue resolver a maior parte dos problemas hoje de uma forma muito boa, seja com físico, seja com tratamento, com intervenção, né, então, eu acho que o recado maior é esse, né, a gente está batendo aí o tempo, Rodrigo, você tem alguma alguma consideração aí para fazer, você quer deixar algum recado? Eu acho que o recado é, primeiro, agradecer as pessoas que nos acompanharam aí, segundo, eu vou pedir desculpas pelo meu atraso, eu estava numa cirurgia, e eu, claro que eu só entrei aqui depois que a cirurgia acabou, mas a consideração final é, é possível cada vez mais a gente, a gente alcançar o resultado efetivo, então, quem acha, quem está com aquele pensamento, ah, é meu caso, eu não tenho jeito, olha, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que a gente consegue dar soluções, tanto do menos para o mais invasiva, mas soluções mais efetivas e que garante qualidade de vida, garante que você vai ter um futuro melhor, vai ter um futuro mais ativo e, eu lembro, quando eu entrei na residência, vou finalizar aqui rapidinho, quando eu entrei na residência, a primeira frase que eu ouvi foi, movimento é vida, vida é movimento, e é isso que a gente quer, na verdade, é estudar mais, compartilhar as informações para garantir que as pessoas tenham movimento com boa qualidade de vida. Maravilha, perfeito, Rodrigo, legal, bom, queria agradecer a todo mundo que acompanhou aqui a live, essa live vai ficar gravada ali no nosso Instagram, se alguém tiver alguma dúvida, manda para a gente aí, via direct, que a gente responde, com o maior prazer, combinado? Denis, o prazer estar com você aqui, o prazer estar com você, muito legal. Prazer meu, boa noite para todo mundo. Tchau, pessoal, obrigado, até a próxima.